O engenheiro é um profissional fundamental para o desenvolvimento do país. Toda vez que a gente pensa no desenvolvimento tecnológico, pensa no país como desenvolvido tecnologicamente, a gente pensa em engenheiros bem qualificados trabalhando nesse mercado. A gente tem hoje uma proporção muito pequena de engenheiros no mercado comparado com os países desenvolvidos. Então, os cursos de engenharia têm também esse papel de estar formando esses profissionais. Especificamente, a área da telecomunicação é uma das áreas de mais futuro na área tecnológica. Então, a gente vê como algo importante termos profissionais qualificados nessa área. O curso de engenharia aqui no IFSC é muito voltado para a área prática. Ele forma engenheiros que sabem lidar bastante com a área prática, que sabem mexer, botar a mão na massa. Geralmente, nas aulas de eletrônica, a gente faz os projetos, é claro, as contas primeiramente, depois a gente monta, tem acesso ao almoxarifado, encontra as peças necessárias, encontra dificuldades, mede, mede de novo. Os projetos são geralmente assim. Sempre que alguém me pergunta que curso que eu faço, eu falo em engenharia de telecomunicações. Às vezes, as pessoas não sabem exatamente o que é. E ela está muito ligada com telefonia, redes de computadores, e isso é muito interessante. É uma coisa que a gente não vê funcionando, e ela funciona. O nosso celular está ali, a gente consegue ligar, a gente consegue acessar a internet. Então, isso é muito instigante, a área de telecomunicações. O engenheiro de telecom, ele é muito versátil, porque nós temos um pouco de eletrônica, nós temos um pouco de elétrica, nós temos um pouco de rede, de comunicações móveis, e tudo isso agrega um valor muito grande ao nosso currículo. Nós temos também três projetos integradores distribuídos ao longo do curso, onde o aluno pode vivenciar na prática as experiências que ele tem nas unidades curriculares de forma isolada. Então, os projetos integradores acabam unificando os conhecimentos que os alunos tiveram em alguns pontos ao longo do curso.